E não foge sem lutar, onde nasceu o baião, do coração do agréstico, domina o norte e o nordeste, invadiu toda a nação, causou até sensação pras bandas do estrangeiro, e mostrou mais prazer do que cacau e feijão, ele é o lamento da alma do meu sertão. Ai baião, você não pode partir, ai baião, o povo te quer aqui, para reviver as glórias e as seus, e a voz do povo é a voz de Deus, e a voz do povo é a voz de Deus. O baião vai, o baião vai. O baião vai, o baião vai, se levantar, ele é no destino e não foge sem lutar, onde nasceu o baião, do coração do agréstico, domina o norte e o nordeste, invadiu toda a nação. O baião vai, 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 o E a voz do povo é a voz de Deus E a voz do povo é a voz de Deus O bai é o bai O bai é o bai Eu vou mostrar pra você Amor, eu estou sofrendo Saudades de você O tempo passa Eu morrendo, tô doido Pra me ver, amor, não tô Me vendo que você é adulto Só tu, você é juva É tempo, eu sou a plantação Olha só pra mim, tô como estou Depois, lá Deus É tua solidão, pelo amor de Deus Tem dó de eu Olha só pra mim, tô como estou Depois, lá Deus É tua solidão, pelo amor de Deus Tem dó de eu A noite eu sei Você voltou pra mim Nas asas da asa E possuou aqui A noite eu sei Você voltou pra mim Nas asas da asa E possuou aqui É o forró do sininho da banda girassol Amor, estou sofrendo Saudades de você O tempo passa Eu morrendo, tô doido Pra viver, amor, não tô Me vendo, sou segredo Não, você é culpa É tempo, eu sou a plantação Olha só pra mim Veja como estou Depois, lá Deus É tua solidão, pelo amor de Deus Tem dó de eu Olha só pra mim Veja como estou Depois, lá Deus É tua solidão, pelo amor de Deus Tem dó de eu A noite eu sei Você voltou pra mim Nas asas da asa branca E possuou aqui A noite eu sei Você voltou pra mim Nas asas da asa branca E possuou aqui Nas asas da asa E possuou aqui Nas asas da asa E possuou aqui Nas asas da asa